Título Análise Terminável e Interminável, 1937. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução é uma versão modificada da publicada em 1950. Os últimos oito e meio parágrafos da sessão 6 do original alemão foram reimpressos no outono de 1937 no Almanac der Psychoanalyse, 1938. Este artigo foi escrito no começo de 1937 e publicado em junho. Ele e o seguinte sobre Construções em Análise, 1937-D, foram os últimos escritos estritamente psicanalíticos de Freud a serem publicados em sua vida. Quase 20 anos se tinham passado desde que ele publicar um trabalho puramente técnico, embora naturalmente tivesse tratado de questões de técnica em seus outros escritos. O principal exame anterior por parte de Freud do funcionamento da terapia psicanalítica fora feito nas conferências 16 e 17 das Introductory Lectures, 1916 até 17. Retornada ao assunto de modo muitíssimo mais breve na Conferência 34 das New Introductory Lectures, 1933-A. Os leitores desses trabalhos anteriores ficam às vezes impressionados por aquilo que parece constituir diferenças entre o presente artigo e seus predecessores. E essas divergências aparentes exigem exame o artigo como um todo da impressão de pessimismo quanto à eficácia terapêutica da psicanálise. As limitações destas são constantemente acentuadas e insistem nas dificuldades do procedimento e nos obstáculos que se interpõem em seu caminho. Na verdade, essas limitações constituem seu tema principal. Na realidade, contudo, nada há de revolucionário nisso. Freud sempre esteve bem ciente das barreiras ao sucesso da análise e sempre se mostrou pronto a investigá-las. Ademais, sempre esteve ávido por dirigir a atenção para a importância dos interesses não terapêuticos da psicanálise. Direção em que jaziam suas próprias preferências pessoais, particularmente no último período de sua vida. Recordar-se-á que no breve debate sobre a técnica nas New Introductory Lectures 1933-A, ele escreveu aqui, abre aspas, Assim nada há de inesperado na fria atitude demonstrada nesse artigo para com as ambições terapêuticas da psicanálise ou na enumeração das dificuldades com que ela se defronta, O que pode talvez causar mais surpresa são alguns aspectos do exame feito por Freud da natureza e causas subjacentes dessas dificuldades. Deve-se notar, em primeiro lugar, que os fatores para os quais ele chama grandemente a atenção são de natureza fisiológica e biológica, sendo assim, em geral, insuscetíveis a influências psicológicas. Desse tipo, por exemplo, são a relativa força constitucional dos instintos e a relativa fraqueza do ego devido a causas fisiológicas como a puberdade, a menopausa e a doença física. Mas o fator impeditivo mais poderoso de todos, um fator que está além de qualquer possibilidade de controle ao qual algumas páginas do trabalho são dedicadas, é o instinto de morte. Freud sugere aqui que este não é apenas como apontar em trabalhos anteriores, responsável por grande parte da resistência encontrada na análise, mas que é realmente a causa suprema de conflito na mente. Em tudo isso, contudo, mais uma vez, nada há de revolucionário. Freud pode estar dando ênfase maior do que acostumeira aos fatores constitucionais entre as dificuldades com que a psicanálise se defronta, mas ele sempre reconheceu sua importância. Tão poucos são novos quaisquer dos três fatores que Freud seleciona aqui como decisivos para o sucesso de nossos esforços terapêuticos. O prognóstico mais favorável dos casos de origem traumática, de preferência aos de origem constitucional, a importância das considerações quantitativas e a questão de uma alteração do ego. É sobre esse terceiro ponto que muita luz nova é lançada no presente artigo. Em descrições anteriores do processo terapêutico, um lugar essencial era sempre atribuído a uma alteração no ego que deveria ser ocasionada pelo analista como preliminar anulação das repressões do paciente. Ver, por exemplo, a descrição na conferência Quanto à natureza da alteração e como ela podia ser efetuada, muito pouco era sabido, os recentes avanços na análise do ego por parte de Freud tornaram-lhe agora possível levar a investigação mais adiante. A alteração terapêutica do ego era agora vista mais como a anulação de alterações já presentes como resultados do processo defensivo. E vale a pena lembrar que o fato das alterações do ego ocasionadas por processos defensivos já foram mencionados por Freud em data muito anterior. O conceito pode ser encontrado em seus estudos dos delírios em seu segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa, 1896b, Standard Edition, e em diversos pontos de seu rascunho K, ainda mais anterior, Freud, 1950a, de 1º de janeiro de 1896. Posteriormente, a noção parece ter ficado temporariamente inativa. A conexão entre anticatexias, formações reativas e alterações do ego é claramente anunciada pela primeira vez em Inhibitions, Symptoms and Anxiety. 1926d, reaparece nas New Introductory Lectures, 1933, e após longo exame dela no presente artigo em Moisés e o monoteísmo, 1939, e finalmente no esboço de Piscanálise, 1940a. Há um aspecto, contudo, em que as opiniões expressas por Freud neste trabalho parecem diferir de suas opiniões anteriores, ou mesmo contradizê-las a saber. O ceticismo, por ele, expresso em relação ao poder profilático da psicanálise. Suas dúvidas estendem-se às perspectivas de impedir, não simplesmente a ocorrência de uma neurose nova e diferente, mas, inclusive, o retorno de uma neurose que já foi tratada. A mudança aparente fica demonstrada se relembramos uma frase da Conferência 27, das Introductory Lectures, 1916 até 17. E novamente, na Conferência 28, Onde Freud compara os efeitos da sugestão hipnótica e da psicanálise, um tratamento analítico exige tanto do médico quanto do paciente a realização de um trabalho sério que é empregado para levantar resistências internas mediante a superação dessas resistências, a vida mental do paciente é permanentemente modificada, elevada a um nível mais alto de desenvolvimento, ficando protegida contra novas possibilidades de cair doente. Semelhantemente nas frases finais da Conferência 31, das New Introductory Lectures, de 1933-A, Freud escreveu que a intenção da psicanálise é fortalecer o ego, ampliar seu campo de percepção e aumentar sua organização de maneira a que possa apropriar-se de novas partes do id, onde era o id e ficará o ego. A teoria que fundamenta essas passagens parece ser a mesma e parece diferir em importantes aspectos da teoria implícita no presente trabalho. A base desse aumentado ceticismo de Freud parece ser uma convicção quanto à impossibilidade de lidar com um conflito que não é atual e quanto às graves objeções a converter um conflito latente num conflito atual. Essa posição parece implicar uma modificação de opinião, não simplesmente sobre o processo terapêutico, mas também sobre os eventos mentais de um modo mais geral. Aqui Freud parece estar encarando o conflito, presente ativo como algo isolado, algo, por assim dizer, num compartimento estanque. Mesmo que o ego seja auxiliado a enfrentar este conflito, sua capacidade de lidar com outro não será afetada. Do mesmo modo também as forças instintuais parecem ser pensadas como isoladas. O fato de sua pressão ter sido relaxada no conflito atual não lança luz sobre seu comportamento subsequente. Em contraste, segundo a opinião anterior, o processo analítico parece ter sido considerado capaz de alterar o ego num sentido mais geral. Um sentido que persistiria após o final da análise. E as forças instintuais parecem ter sido encaradas como se fizessem derivar sua pressão de um reservatório indiferenciado de força. Dessa maneira, na proporção em que a análise foi bem sucedida, qualquer nova incursão por parte das forças instintuais teria tido um pouco de sua pressão reduzida pela análise e seriam enfrentadas por um ego que a análise tornara mais capaz de lidar com elas. Assim, não haveria uma segregação absoluta do conflito atual em relação aos conflitos latentes e o poder profilático da análise, bem como seu resultado imediato. dependeria de considerações quantitativas do relativo aumento ocasionado por ela na força do ego e da diminuição relativa na força dos instintos. Pode-se observar que a descrição dos efeitos terapêuticos da análise feita por Freud de cerca de um ano após o presente artigo em seu esboço de psicanálise 1940-1938. Embora em geral concorde de perto com a descrição aqui fornecida, talvez pareça reverter a sua opinião anterior sobre a questão específica que estivemos considerando. Por exemplo, escreve ele naquele trabalho após comentar o grande esforço envolvido na superação das resistências. Abre aspas, Isso pareceria sugerir uma alteração de um tipo geral. É de interesse notar que no próprio começo de sua clínica Freud estava preocupado com quase os mesmos problemas que estes, dos quais se pode dizer que se prolongaram por toda a extensão de seus estudos analíticos. Aqui temos um extrato de uma carta escrita por ele a Wilhelm Flyers a 16 de abril de 1900 Freud, carta 133 sobre Herr E. Que certamente estiver em tratamento desde 1897 e provavelmente pelo menos desde 1985 e a cujo caso em seus altos e baixos há repetidas referências na correspondência. Abre aspas, a carreira de E. como paciente chegou finalmente a um fim com um convite para passar uma noite aqui. Seu enigma está quase completamente solucionado. Sua condição é excelente. Todo o seu ser está alterado. No momento permanece um resíduo de seus sintomas. Estou começando a entender que a natureza aparentemente interminável do tratamento é algo determinado por lei e depende da transferência. Espero que esse resíduo não prejudique o sucesso prático. Compete apenas a mim decidir se o tratamento deve ser ainda mais prolongado. Mas raiou em mim que tal prolongamento constitui uma conciliação entre estar doente e estar bom que os próprios pacientes desejam e na qual por essa razão o médico não deve consentir. A conclusão assintótica do tratamento é substancialmente indiferente para mim é mais para os estranhos que ela constitui um desapontamento de qualquer modo manterei um olho no homem reticências fecha aspas subtítulo 1 a experiência nos ensinou que a terapia psicanalítica travessão a libertação de alguém de seus sintomas inibições e anormalidades de caráter neuróticas travessão é um assunto que consome tempo daí desde o começo tentativas terem sido feitas para encurtar a duração das análises tais esforços não exigiam justificação podiam alegar que se baseavam nas mais fortes considerações de razão e conveniência provavelmente porém havia também em ação neles algum traço do desprezo impaciente com que a ciência médica de dias anteriores encarava as neuroses como consequências importunas de danos invisíveis se agora se tornou necessário atendê-las deveríamos pelo menos livrar-nos delas tão rapidamente quanto possível uma tentativa particularmente enérgica nesse sentido foi efetuada por Otto Henck secundando seu livro O Trauma do Nascimento 1924 Suposele que a verdadeira fonte da neurose era o ato do nascimento uma vez que este envolvia a possibilidade de a fixação primeva de uma criança mãe não ser superada mas persistir como repressão primeva Henck tinha esperança de que se lidássemos com esse trauma primevo através de uma análise subsequente nos livraríamos de toda a neurose assim esse pequeno fragmento de trabalho analítico pouparia necessidade de todo o resto e alguns meses seriam suficientes para realizá-lo não se pode discutir que o argumento de Henck era audaz e engenhoso mas não suportou o teste do exame crítico ademais foi um produto de seu tempo concebido sob a tensão do contraste entre a miséria do pós-guerra na Europa e a prosperity dos Estados Unidos e projetado para adaptar o ritmo da terapia analítica a pressa da vida americana não ouvimos muito sobre o que a colocação em prática do plano de Henck fez pelos casos de doença provavelmente não fez mais do que faria o corpo de bombeiro se chamado para socorrer a uma casa que se incendiara por causa de uma lâmpada a óleo emborcada se contentassem retirar a lâmpada do quarto em que o fogo começara é fora de dúvida que por esse meio seria conseguida uma considerável diminuição das atividades dos bombeiros a teoria e a prática do experimento de Henck são hoje coisas do passado não menos do que a própria prosperidade americana eu mesmo adotei outro modo de acelerar um tratamento analítico inclusive antes da guerra nessa época aceitei o caso de um jovem russo homem estragado pela opulência que chegara a Viena em estado de completo desamparo acompanhado por um médico particular e um assistente no curso de poucos anos foi possível devolver-lhe grande parte de sua independência despertar seu interesse pela vida e ajustar suas relações com as pessoas que lhe eram mais importantes mas aí o progresso se interrompeu não progredimos mais no esclarecimento da neurose de sua infância em que se baseava a doença posterior e era óbvio que o paciente achava sua situação atual altamente confortável e não desejava dar qualquer passo à frente que o trouxesse para mais perto do fim do tratamento era um caso de tratamento a inibir-se a si próprio corri o perigo de fracassar em resultado de seu parcial sucesso nesse dilema recorri à medida heroica de fixar um limite de tempo para análise ao início de um ano de trabalho informei o paciente de que o ano vindouro deveria ser o último de seu tratamento não importando o que ele conseguisse no tempo que ainda lhe restava a princípio não acreditou em mim mas assim que se convenceu de que eu falava absolutamente a sério a mudança desejada se estabeleceu suas resistências definharam e nesses últimos meses de seu tratamento foi capaz de reproduzir todas as lembranças e descobrir todas as conexões que pareciam necessárias para compreender sua neurose primitiva e dominar a atual quando me deixou em meados do verão de 1914 suspeitando tão pouco quanto o restante de nós do que estava tão próximo à frente acreditei que sua cura fora radical e permanente numa nota de rodapé acrescentada em 1923 a história clínica desse paciente já comunicara que eu estava enganado quando por volta do fim da guerra ele retornou a Viena refugiado e destituído tive de ajudá-lo a dominar uma parte da transferência que não fora resolvida isso foi realizado em alguns meses e pude encerrar minha nota de rodapé com a declaração de que desde então o paciente tem se sentido normal e se comportado de modo não excepcional apesar de a guerra tê-lo despojado de seu lar de suas posses e de todos os seus relacionamentos familiares quinze anos se passaram desde então sem que tenha sido refutada a verdade desse veredicto mas certas reservas tornaram-se necessárias o paciente permanecer em Viena e mantiveram lugar na sociedade ainda que humilde diversas vezes porém durante esse período seu bom estado de saúde foi interrompido por crises de doença que só podiam ser interpretadas como ramificações de sua doença perene graças a perícia de uma de minhas alunas a doutora Ruth Mack Brunswick um breve tratamento nessas ocasiões pôs fim a essas condições tenho esperança de que a própria doutora Mack Brunswick dentro em breve comunique as circunstâncias algumas dessas crises ainda estavam relacionadas a partes residuais da transferência e onde isso assim acontecia por efêmeras que fossem apresentavam caráter distintamente paranoico em outras crises contudo material patogênico consistia em fragmentos da história da infância do paciente que não tinha ouvido a luz enquanto eu o estava analisando e que agora se desprendiam travessão a comparação inevitável travessão como suturas após uma operação ou pequenos fragmentos de osso necrosado achei a história do restabelecimento do paciente pouco menos interessante do que a sua doença subsequentemente empreguei a fixação de um limite de tempo também em outros casos e levei ainda em consideração as experiências de outros analistas só pode haver um veredicto sobre o valor desse artifício de chantagem eficaz desde que se acerte com o tempo correto para ele mas não se pode garantir a realização completa da tarefa pelo contrário podemos estar seguros de que embora parte do material se torne acessível sob a pressão da ameaça outra parte será retida e assim ficará sepultada por assim dizer e pedida para nossos esforços terapêuticos pois uma vez que o analista tenha fixado o limite de tempo não pode ampliá-lo de outro modo o paciente perderia toda a fé nele a saída mais óbvia seria para o paciente continuar o tratamento com outro analista embora saibamos que tal mudança envolveria nova perda de tempo e o abandono dos frutos do trabalho já realizado tampouco se pode estabelecer qualquer regra geral quanto a ocasião correta para recorremos a esse artifício técnico compulsório a decisão deve ser deixada ao tato do analista um erro de cálculo não pode ser retificado o ditado de que o leão só salta uma vez deve ser aplicado aqui subtítulo 2 a discussão do problema técnico de saber como acelerar o lento progresso de uma análise nos conduz a outra questão mais profundamente interessante existe algo que se possa chamar de término de uma análise travessão alguma possibilidade de levar uma análise a tal término a julgar pela conversa comum dos analistas assim pareceria ser já que frequentemente os ouvimos dizer quando deploram ou desculpam as imperfeições reconhecidas de algum mortal seu colega abre aspas sua análise não foi terminada ou ele nunca se analisou até o fim fecha aspas temos primeiro de decidir o que se quer dizer pela expressão ambígua abre aspas o término de uma análise fecha aspas de um ponto de vista prático é fácil responder uma análise termina quando analista e paciente deixam de encontrar se para a sessão analítica isso acontece quando duas condições foram aproximadamente preenchidas em primeiro lugar que o paciente não mais esteja sofrendo de seus sintomas e tenha superado suas ansiedades e inibições em segundo que o analista julgue que foi tornado consciente tanto material reprimido que foi explicada tanta coisa ininteligível que foram vencidas tantas resistências internas que não há necessidade de temer uma repetição do processo patológico em apreço se impedido por dificuldades externas de alcançar esse objetivo é melhor falar de análise incompleta de preferência análise inacabada o outro significado do término de uma análise é muito mais ambicioso nesse sentido que estamos indagando é se o analista exerceu uma influência de tão grande consequência sobre o paciente que não se pode esperar que nenhuma mudança ulterior se realize neste caso sua análise venha a ser continuada é como se fosse possível por meio da análise chegar a um nível de normalidade psíquica absoluta travessão um nível ademais em relação ao qual pudéssemos confiar em que seria capaz de permanecer estável tal tal como se talvez tivéssemos alcançado o êxito em solucionar todas as repressões do paciente e em preencher todas as lacunas em sua lembrança podemos podemos primeiro consultar nossa experiência para indagar se tais coisas de fato acontecem e depois nos voltamos para nossa teoria a fim de descobrir se há qualquer possibilidade delas acontecerem todo analista já terá tratado de alguns casos que apresentaram esse gratificante desfecho ele teve êxito em aclarar o distúrbio neurótico do paciente esse distúrbio não retornou nem foi substituído por alguma outra perturbação do mesmo tipo tampouco nos achamos sem compreensão interna em site dos determinantes desses sucessos o ego do paciente não foi notavelmente alterado e a etiologia de seu distúrbio foi essencialmente traumática a etiologia de todo distúrbio neurótico é afinal de contas uma etiologia mista trata-se de uma questão de os instintos serem excessivamente fortes travessão o que equivale a dizer recalcitrant ao amansamento por parte do ego ou dos efeitos de traumas precoces isto é prematuros que o ego imaturo foi incapaz de dominar via de regra uma combinação de ambos os fatores o constitucional e o acidental quanto mais forte for o fator constitucional mais prontamente um trauma conduzirá a uma fixação deixando atrás de si um distúrbio desenvolvimental quanto mais forte for o trauma mas certamente seus efeitos prejudiciais se tornarão manifestos mesmo quando a situação instintual é normal não há dúvida de que uma etiologia do tipo traumático oferece de longe o campo mais favorável para análise somente quando um caso é predominantemente traumático é que a análise alcançará sucesso em realizar aquilo que é tão superlativamente capaz de fazer apenas então ela conseguirá graças a ter fortalecido o ego do paciente substituir por uma solução correta a decisão inadequada tomada em sua vida primitiva só em tais casos pode-se falar de uma análise que foi definitivamente terminada neles a análise fez tudo o que deveria e não precisa ser continuada é verdade que se o paciente que dessa maneira foi restaurado nunca produz outro distúrbio que exija análise não sabemos quanto sua imunidade pode ser devida a um destino bondoso que lhe poupou provações demasiadamente severas uma força constitucional do instinto e uma alteração desfavorável do ego adquirida em sua luta defensiva no sentido de ele ser deslocado e restringido são os fatores prejudiciais a eficácia da análise e que podem tornar interminável sua duração fica-se tentado a tornar o primeiro fator travessão força do instinto travessão responsável também pelo surgimento do segundo travessão alteração do ego travessão mas parece que também este último possui sua própria etiologia na verdade tem-se de admitir que nosso conhecimento desses assuntos ainda é insuficiente só agora eles se estão tornando matéria de estudo analítico nesse campo parece-me que o interesse dos analistas está bastante erradamente dirigido em vez de indagar como se dá uma cura pela análise assunto que acho ter sido suficientemente elucidado se deveria perguntar quais são os obstáculos que se colocam no caminho de tal cura isso me conduz a dois problemas que surgem diretamente da clínica analítica como espero demonstrar pelos exemplos que se seguem certo homem que ele próprio praticar análise com grande sucesso chegou à conclusão de que suas relações com homens e mulheres travessão com os homens que eram seus competidores e com as mulheres que amava travessão não eram apesar de tudo livres de impedimentos neuróticos e portanto fez-se submeter uma análise por parte de outrem a quem considerava como superior a si essa iluminação crítica de seu próprio eu self teve um resultado totalmente bem sucedido casou-se com a mulher que amava e transformou-se em amigo e mestre seus supostos rivais muitos anos se passaram dessa maneira durante os quais suas relações com o antigo analista permaneceram também desanuviadas mas então sem qualquer razão externa atribuível surgiram problemas o homem que fora analisado tornou-se antagonista do analista e censurou-o por ter falhado em lhe proporcionar uma análise completa o analista dizia ele devia ter sabido e levado em consideração o fato de uma relação transferencial nunca poder ser puramente positiva deveria ter concedido atenção a possibilidade de uma transferência negativa o analista defendeu-se dizendo que a época da análise não havia sinal de transferência negativa mas mesmo que tivesse falhado em observar certos sinais muito débeis dela travessão o que não estava inteiramente excluído considerando o horizonte limitado da análise daqueles primeiros dias travessão ainda era duvidoso achava o analista se teria tido o poder de ativar um assunto ou como dizemos um complexo simplesmente por apontá-lo enquanto este não estivesse presentemente ativo no próprio paciente naquela ocasião ativá-lo teria certamente exigido na realidade um comportamento inamistoso por parte do analista ademais acrescentou nem toda boa relação entre um analista e seu paciente durante e após análise devia ser encarada como transferência havia também relações amistosas que se baseavam na realidade e que provavam ser viáveis passo agora meu segundo exemplo que levanta o mesmo problema uma mulher solteira não mais jovem fora cerceada da vida desde a puberdade por uma incapacidade de caminhar devido as severas dores nas pernas seu estado era obviamente de natureza histérica e desafiara muitos tipos de tratamento uma análise que durou três quartos de ano removeu o problema e devolveu a paciente pessoa excelente capaz seu direito a participar da vida nos anos que se seguiram ao restabelecimento ela foi sistematicamente desafortunada houve desventuras em sua família perdas financeiras e à medida que ficava mais velha via desvanecer-se toda esperança de felicidade no amor e casamento mas a ex inválida resistiu a tudo isso valentemente constituiu um apoio para a família nos tempos difíceis não consigo recordar se foi 12 ou 14 anos após o fim de sua análise que devido a hemorragias profusas ela foi obrigada a submeter-se a um exame ginecológico encontrou-se um mioma o que tornava aconselhável uma esterictomia completa a partir da ocasião dessa operação a mulher mais uma vez caiu doente enamorou-se de seu cirurgião afundou-se em fantasias masoquistas sobre as temíveis alterações dentro de si travessão fantasias com que ocultava seu romance travessão e mostrou-se inacessível a uma nova tentativa de análise ela permaneceu anormal até o fim da vida o tratamento analítico bem sucedido realizara-se há tanto tempo que não podíamos esperar muito dele ele se processara nos primeiros anos de meu trabalho como analista indubitavelmente a segunda moléstia da paciente pode ter se originado da mesma fonte que a primeira que fora superada com êxito pode ter sido uma manifestação diferente dos mesmos impulsos reprimidos que só incompletamente solucionara mas estou inclinado a pensar que não fosse pelo novo trauma não teria havido nova irrupção da neurose esses dois exemplos intencionalmente selecionados dentre um grande número de outros semelhantes bastarão para iniciar um exame dos tópicos que estamos considerando os céticos os otimistas e os ambiciosos assumirão quanto a eles pontos de vista inteiramente diferentes os primeiros dirão que está aprovado agora que mesmo um tratamento analítico bem sucedido não protege o paciente que numa determinada ocasião foi curado de cair doente mais tarde de outra neurose travessão ou na verdade de uma neurose derivada da mesma raiz instintual travessão o que equivale a dizer de uma recorrência de seu antigo problema os outros considerarão que isso não está provado objetarão que os dois exemplos datam dos primeiros dias da análise 20 e 30 anos atrás respectivamente e que desde então adquirimos uma compreensão interna insight mais profunda e um conhecimento mais amplo e que nossa técnica se modificou de acordo com nossas novas descobertas hoje dirão eles podemos exigir e esperar que uma cura analítica se mostre permanente ou pelo menos caso um paciente caia doente de novo que sua nova doença não mostre ser uma revivificação de seu primeiro distúrbio instintual a manifestar-se sob novas formas nossa experiência não nos obriga a restringir tão materialmente as exigências que podem ser feitas a nosso método terapêutico minha razão para escolher esses dois exemplos é natural foi precisamente o fato de que eles residiam tão atrás no passado é óbvio que quanto mais recente foi o desfecho bem sucedido de uma análise menos utilizável será ele para nosso debate visto que não dispomos de meios para predizer qual será a história posterior do restabelecimento as expectativas dos otimistas pressupõem claramente uma série de coisas que não são precisamente auto evidentes presume de início que há realmente uma possibilidade de livrar-se de um conflito instintual abre parênteses ou de modo mais correto de um conflito entre o ego e um instinto fecha parênteses definitivamente e para todos sempre em segundo que enquanto estamos tratando alguém por causa de determinado conflito instintual podemos por assim dizer vaciná-lo contra a possibilidade de quaisquer outro conflitos desse tipo e em terceiro que temos o poder para fins de profilaxia de despertar um conflito patogênico dessa espécie que não se está revelando na ocasião por nenhuma indicação e que é aconselhável fazê-lo lanço essas questões sem me propor respondê-las agora talvez atualmente de modo algum seja possível dar-lhes qualquer resposta certa talvez se possa lançar alguma luz sobre elas mediante considerações teóricas mas outro ponto já se tornou claro se quisermos atender as exigências mais rigorosas feitas a terapia analítica nossa estrada não nos conduzirá a um abreviamento de sua duração nem passará por ele subtítulo 3 uma experiência analítica que agora se estende por diversas décadas e uma modificação que se efetuou na natureza e no modo de minha atividade incentivaram-me a tentar responder as questões que se nos apresentam em dias passados tratei um número bastante grande de pacientes os quais como era natural desejavam ser tratados tão rapidamente quanto possível nos últimos anos dediquei-me principalmente a análises didáticas no entanto um número relativamente pequeno de casos graves de doença permaneceu comigo para tratamento contínuo interrompido embora por intervalos mais breves com eles o objetivo terapêutico já não era o mesmo não se tratava mais de abreviar o tratamento o intuito era radicalmente o de exaurir as possibilidades de doença neles e ocasionar uma alteração profunda de sua personalidade dos três fatores que reconhecemos como sendo decisivos para o sucesso ou não do tratamento analítico travessão a influência dos traumas a força constitucional dos instintos e as alterações do ego travessão o que nos interessa aqui é apenas o segundo a força dos instintos um instante de reflexão levanta uma dúvida quanto a saber se o uso restritivo do adjetivo constitucional ou congênito é essencial por verdadeiro que possa ser que o fator constitucional seja de importância decisiva desde o próprio início é concebível que um reforço instintual que chegue tarde na vida possa produzir os mesmos efeitos se assim for teremos de modificar nossa fórmula e dizer a força dos instintos na ocasião em vez de a força constitucional dos instintos da força um instante cômete